Esta é uma das montadoras que mais cresce nesse país, a DAF, com a competentíssima direção desse moço aqui, o Luiz Gambim, que é um galhardo excepcional no que faz. A sua competência é legal porque, inclusive, nós temos um novo site de distribuição de peças com investimento de mais de R$ 100 milhões? Sem dúvida. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no stand da DAF. Realmente, a DAF está fazendo alguns investimentos de relevância no país. Um deles é a construção de um centro de distribuição de peças em Ponta Grossa, avaliado em mais de R$ 100 milhões, que vai proporcionar uma melhor distribuição, um melhor atendimento aos nossos clientes. Além disso, também fizemos uma abertura do nosso banco, do nosso Pacar Financial. Foram mais de R$ 100 milhões investidos também. É o braço financeiro da companhia que vai possibilitar o crescimento das nossas vendas, vai possibilitar um atendimento melhor e, consequentemente, o crescimento da DAF no Brasil. E esses caminhões maravilhosos que você tem aqui são vedetes? Sem dúvida. Nós estamos por mais uma FENATRAN com várias novidades. Uma das novidades que nós temos são esses caminhões atrás da gente aqui, uma série Silver, que são caminhões que são campeões de venda, são as vedetes da DAF, né? São caminhões equipados com roda de alumínio, para lama na cor, multimídia, bancos de couro. Ou seja, a gente procurou privilegiar o motorista que consagrou ele por ser um caminhão que não quebra e por ser um caminhão que oferece muito conforto nas estradas brasileiras. Para finalizar, vocês trouxeram uma atração internacional. Aquele caminhão vermelho que tem aqui, que é americano, que infelizmente ainda não vai estar no Brasil. Sem dúvida. A DAF sempre tinha sido muito cobrada por trazer um caminhão americano e ela é proprietária de duas marcas bem famosas, que é a Peterbilt e a Kenilworth. E dessa vez nós trouxemos para os motoristas brasileiros, para os donos de empresa, ter o contato com o Kenilworth. Ou seja, é um ícone no mercado americano que esbanja conforto pelo tamanho da cabine, pelo conforto. Então é muito gratificante a gente poder ter esse caminhão no Brasil e oferecer para que os clientes e motoristas tenham esse contato com esse caminhão americano. Para ter uma ideia, tem chuveiro, tem micro-ondas, tem cama, é um trailer. Parabéns, muito obrigado pela sua atenção e a gente está sempre à tua disposição, viu? Muito obrigado a todos, sempre um prazer estar te recebendo em nosso stand e que 2021 estaremos juntos aqui para receber todos vocês. Um grande abraço. E a gente continua. Até já.